Fala aí galerinha do YouTube, mais uma gameplay aqui no canal e dessa vez galerinha eu trago o jogo Minecraft no modo sobrevivência, continuando aqui a nossa série do canal. E no vídeo de hoje galera, a gente vai pegar muita, muita madeira pra gente já fazer a nossa mega fazenda galerinha, então o projeto agora é a mega fazenda velho, ai meu Deus, vamos matar esses clipe aqui, vem cá maldito, matar aqui de boas, errou, mano esses caras não servem pra nada velho, vamos matar aquele ali também. Aqui de boas, de boas velho. Galerinha, se vocês gostaram já dá aquele like maroto que vocês vão estar me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal, lembrando que se você perdeu qualquer vídeo né, logo abaixo tem o link das playlists galera, ai meu Deus. Vamos aqui, vamos pegar um cavalinho aqui, quando a gente precisa pegar muita madeira, a gente vai construir uma mega super fazenda, ai meu Deus. Vamos pegar um cavalinho aqui, vamos pegar um cavalinho aqui mais rápido, porque esse cavalo aqui é muito lento velho. Olha o Deus, vamos aqui, estamos aqui na nossa mega mansão galerinha, olha, olha o Deus, vamos aqui de boa, de boas velho. Já vamos aqui, vamos pegar aqui as madeirinhas. Vamos pegar muita madeira galerinha. Vamos aqui. Vamos aqui de boa. Vai, campeão Ah, mano, tem que subir aqui Vamos aqui de boa Vamos aqui Mano, a gente precisa pegar muita madeira, galera Muita madeira e muita pedra, velho Pra gente fazer a nossa mega fazenda Vamos aqui Vamos aqui de boa De boas, galerinha Vamos acabar aqui com tudo, velho Vamos pegar Isso aqui, mano Sobe, campeão Vamos subir aqui de boa Vamos aqui De boa, velho Agora vamos pegar aqui Mano, a gente precisa pegar muita madeira, velho Nosso estoque de madeira foi tudo por brejo Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui de boas, velho Vai, campeão Vamos aqui Vamos aqui Vou pegar bastante madeira, velho Mano, fala aí de vocês o que vocês querem Que eu comece a construir, galera Um prédio Uma casa Fala aí de vocês, galerinha Também o que vocês estão achando da série Certo, galera? Eu tô pensando Em construir Uma Tipo Um apartamento Debaixo D'água Galerinha, né? Então Vai ficar muito top, mano Mas isso Mais pra frente, galerinha Só quando eu construir A nossa Mega fazenda, velho Vamos aqui Vamos aqui de boa De boas, mano Vamos quebrar aqui Vamos quebrar tudo, mano Quebrar é tudo, velho Vamos aqui De boas, velho Vamos quebrar aqui Ai, campeão Ai, bugadinha Vamos aqui Vamos quebrar isso aqui também Véi, a gente precisa pegar muita madeira, galera Muita madeira, velho Vamos aqui Vamos aqui De boa Vamos aqui De leves, mano Vamos subir aqui Vamos subir aqui agora Quebra Vamos aqui Ó, eu tô com fome Vou pegar a madeirite aqui Madeiritezinha aqui De leves Quebrar aqui Vamos pegar tudo, velho Tudo, mano Ai, meu Deus Vamos aqui Vamos aqui Pega bastante madeira Vamos aqui Vamos aqui Pegar as outras madeirite aqui A gente precisa pegar muita madeira, mano Pronto Vamos comer aqui Pronto, velho Vamos aqui Aqui de boa De boas, mano Vamos aqui Vamos botar aqui agora De boas, mano Vamos botar aqui também, velho Vamos botar aqui também, velho Aquele monte de árvore ali Ó, é muito mais bom Vamos botar aqui 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 De boa, mano Agora vamos botar aqui Vamos aqui Pronto, velho Ai, meu Deus Ali tem mais árvore Mano, a gente precisa de muita árvore, velho Vamos aqui Vamos aqui de boas De boas, velho Vamos aqui agora Vamos aqui De boas, velho Vamos aqui Vamos aqui de leves Estamos pegando aqui Deixa eu ver Três, quatro packs de madeira Galera, já pegamos muita madeira Muita madeira Pega madeira Ai, meu Deus Vamos aqui Vamos aqui de leves De leves, mano Vamos botar aqui Pegar aqui Vamos só completar mais esse outro pack aqui, galera Já está anoitecendo Já está anoitecendo Vamos aqui Só mais uma, velho Olha, vamos para casa Cinco packs de madeira, galera Muita madeira, velho Ai, meu Deus Vamos pegar o nosso pangarézinha ali de leves Vai, capim Vamos aqui Vamos aqui de boas, velho Olha Vamos aqui E, galerinha É isso aí, né A gente conseguiu hoje aqui Cinco packs de madeira, né E é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de dar aquele like Que você ainda está me ajudando muito Na divulgação do vídeo E do canal Lembrando que se você perdeu qualquer vídeo passado Eu vou estar deixando na descrição O link das playlists, galera Para você não perder nenhum vídeo, mano Então é isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado E até a próxima GAME